O nome da música é qualquer coisa se deixar Minha máquina do prazer, seja a música palma do Forra do Guilherme Ei, caralho Deixar-se ser minha mulher Para ser de quem quiser Vem me joga na lama, essa tua triste fama Procurando quem te quer Só por causa de uma grã Deixar-se a nossa cama Pra morar no caba Segura o mar! Deixar-se ser minha mulher Para ser de quem quiser Vem me joga na lama, essa tua triste fama Procurando quem te quer Só por causa de uma grã Deixar-se a nossa cama Pra morar no caba É! 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 Seu amor verdadeiro, quem sei o meu português, me amei com Deus castigui. Mulher de ajeito, quem não tá com ninguém, hoje está com ninguém. Mulher de ajeito, quem não tá com ninguém, hoje está com ninguém. Mulher de ajeito, quem não tá com ninguém. Eu vou tomar uma porta, só por causa de você... Visto em si na vida, hoje eu tô tomando Holding a unidade pra me envenercer. Pode ser que você ama, vou ficar ali pra sozinha, vou beber até quote. Se você me derrubar, se eu me derrubar, se eu me derrubar, se eu me derrubar, para outro lugar. Se você me derrubar, se eu 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 me derrubar Legenda por Sônia Ruberti